Uhul! 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 Que é, Lulu? Minha mãe tá aqui, homem! Você tá aqui dentro da mamãe? Ih, flabenguista! Lindo, né? Como sim! Minha mãe tá aqui, meu amor! Cuida da mamãe! Cuida! Cuida da mãe! Cuida da filha agora! É! Lucas! Tá! 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 Minha vida! Oi, meu amor! Te amo! Hoje eu tomei todas! Uhul! Meus amigos Arênio e Esbel e Serafa... Não, o Serafa não bebe, né, amor? É, o Serafa não bebe, não! Não, de jeito nenhum! Deus o livre! Presta atenção, não! O Arênio e o Esbel! Mas a presença do... É primordial! É primordial! Verdade! Valeu!